Cassiano Marfrig na casa dos sete, não é exagero do mercado? Eu acho que é exagero do mercado em geral os ativos do portfólio, os ativos em geral. Alguns deles menos, outros deles mais, mas mesmo quando você pega, tirando operações que estão passando por processo de grupamento, que vai dar espaço maior para derretimento maior, tirando esse tipo de caso específico, operação passando por recuperação judicial, operação afundando, como o caso da RB, a gente tem um exagero generalizado nos ativos. Eu não consigo dizer se sete reais é um valor baixo ou alto para Marfrig porque não é um ativo que eu propriamente acompanho. Mas o direcionamento da operação não é o que eu vejo como um dos melhores. É possível que mesmo assim ainda tenha um desconto considerável com esse ativo? Sim, é possível que sim. Mas no mundo que eu tenho a opção de ter Minerva, não faz sentido ter Marfrig, certo? O direcionamento do benefício comercial, competitividade, já estava muito positivo para a América do Sul. Está mais ainda porque os Estados Unidos estão começando a passar por um aperto de margem e por aí vai. Fora a questão com o governo Biden, que eu não acho nem que é a questão principal, mas é mais uma questão. Então assim, não tem porquê. Se você olhar Minerva, também teve uma queda considerável de preço que eu não vejo como nada justificável. O que a gente tem nesse momento é pânico generalizado. Acho que uma ideia que eu vou colocar para vocês. Obviamente, eu sempre paro para fazer uma análise mais profunda das coisas. Mas assim, se você quiser uma regra básica para olhar o quanto o mercado está fora da casinha, escolhe a operação que você acha que está brilhante. Aquela operação não tem como discutir a melhora contínua dela. Se você vê no meio do dia todo mundo derretendo e ela derretendo também, a coisa deixou de fazer sentido, você entende? A coisa é muito mais um movimento de manada do que qualquer outra coisa. Ali na época da divulgação de resultado da Minerva e tal. Meu amigo, lucro dobrando e on-air, margem melhorando, alavancagem caindo, expansão da operação. Se esse tipo de operação não apetece, o resultado da Klabin, sabe? 60 e tantos por cento. Eu lembro agora de cabeça o lucro, o aumento do lucro, porque foi o comparativo ali com a Irani. 60 e tantos por cento de aumento do lucro. Onde é que está o erro aqui? Onde é que está o problema desse negócio? A ação continua caindo? Então, quando você vê que a oscilação de preço não respeita mais a especificidade de setor e operação por operação, aquilo ali deixou de fazer sentido. Aquilo ali não é mais por causa da operação, certo? Imagina assim, você está em parte de uma tropa militar, uma tropa militar séculos atrás, onde o nego matava se não fizesse a ordem certinha, tá? Quando você vê o cara, três caras de brincadeira, no meio do negócio da tropa e tal, e os três caras são mortos, você vê, pô, tem uma regra que não foi respeitada. Eu vejo a lógica do que está acontecendo. Eu posso concordar ou discordar, mas eu vejo a lógica do porquê que eles tomaram tiro, certo? Quando o cara começa a atirar aleatoriamente em qualquer um quem está se comportando, quem é o melhor soldado, quem é o pior soldado, quem é o soldado bandido, qualquer um ele está matando, meu amigo, ali acabou a regra, certo? Ali ele está fazendo o que ele bem entende. A mesma coisa funciona no mercado. Quando você vê ativos que claramente estão bem posicionados, que claramente tem um direcionamento interessante, operacional financeiro indo bem, zero de risco de falir, zero de problema com juros, e ainda assim eles estão tomando na cabeça, não faz sentido, não faz sentido, certo? Então, quando você vê um negócio muito generalizado, indiscriminadamente afetando qualquer tipo de operação, é movimento de manada, é movimento de mercado. Às vezes tem um sentido. Se tivesse caindo um meteoro na Terra, não importa muito bem a operacional financeira, não é o caso, mas não importa muito bem a operacional financeira. Às vezes não faz sentido nenhum, certo? Falaram PEC, alto demais, ponto. Aí a galera desespera, tudo vai para o espaço. Acabou ali o nível de julgamento com alguma capacidade de raciocínio. Ali já não é mais julgamento. Ali é a hora que está todo mundo berrando, correndo com o braço para cima, certo? Então, assim, não dá para... Não dá, esse tipo de coisa não dá. Então, pode ser que ela esteja descontada. É bem possível que vários ativos que a gente não tem no portfólio estejam descontados, mas é uma questão de custo de oportunidade. O capital alocado nesses ativos tem um espaço para ganho com alguma balançada muito menor do que ativos que não estão nessa faixa e que tem ali um desconto agressivo e um direcionamento muito positivo, certo? Não adianta eu pegar só o ativo que está um delta descontado. Eu tenho que pegar... Eu tenho que fazer a melhor alocação para o meu dinheiro possível. E isso daí não envolve pura e simplesmente ver a questão de desconto. Mas é possível que esteja descontado. Talvez eu tenha me esticado um pouco demais aqui. Então, eu vou te ver.